Eu não sei você, mas assim como muita gente que tá jogando Star Wars Jedi Survivor, eu também acho esse traje um dos mais parrudos no game inteiro. E como eu acredito que vocês também possam curtir, eu fiz um vídeo mostrando a localização de todas as peças, inclusive as cores do conjunto por nome Comandante. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Pra mim, como sempre, é uma festa te receber aqui todos os dias. E se for a sua primeira vez no canal, sinta-se em casa, fique à vontade e saiba que desde já você é muito querido aqui, tá? No vídeo de hoje eu vou mostrar a localização de todas as peças e cores pro conjunto Comandante, que pra mim, como eu falei ali no início, é um dos mais legais. E nessa cor, toda preta e tal, fica do caramba, mano. Convenhamos, né? Imagine isso aqui com um sabre de luz vermelho. Vixe! Muito lindo, muito lindo. Caso você esteja jogando, pra que não perca esses itens por besteira ou por não explorar, bora lá ver tudo detalhadinho. Bom, o primeiro item que eu vou mostrar é o colete do Comandante, que vai estar te esperando no planeta Jedha. Logo nas primeiras horas, você vai chegar lá e a localização é essa aqui, ó. Eu vou colocar um localizador verde aqui pra você ver, tá? Fica bem aqui. As calças também vai estar no planeta Jedha. Exatamente nesse ponto de meditação que eu tô mostrando no mapa, tá vendo? Mano, eu sei. Esse mapa, ele é horrível, tenebroso. Mas é o que tem, mano. Ó, é só você chegar lá nesse lugar e pegar. Fica bem nesse baú aqui, ó. No caso, eu já havia aberto ele durante o meu gameplay inicial. Mas é aqui, tá? A camisa do Comandante, ela vai estar com a Doma, a vendedora principal do jogo, tá? Ela vai te custar aí, se eu não me engano, três prioritas. E se você tiver esse item disponível, é só pegar. Com todas as peças em mãos, você pode vestir o cal e deixá-lo muito bonitão com esse conjunto parrudo. Mas calma, que já tem mais e eu já vou te falar, tá? Mas antes, se você não deixou o seu like nesse vídeo ainda, meu, que tal usar a força pra ajudar o canal com isso? Isso é rapidinho, não custa nada e é sério. Você me ajuda. Se não for inscrito, falo, repito novamente o que eu falei pra vocês lá no início. Vocês são muito bem-vindos. Eu espero que você esteja gostando tanto a ponto de fazer parte da família se inscrevendo ainda hoje. Mas caso não curtir, aponte pra mim quais são os problemas, o que você não curtiu, pra que a gente possa evoluir, melhorar e entregar um conteúdo mais digno pra você, tá? Bom, diferente da camisa, o colete e as calças, eles não vêm com todas as seis cores liberadas. E agora eu vou te mostrar como encontrar, tá? E tá tudo aqui mesmo no planeta Kobo, onde você compra a camisa com a Doma. Bora lá, que eu vou mostrar a localização das outras cores. As cores pra calça do comandante vai tá no subsolo, tá? Bem nesse ponto de viagem rápida que eu tô te mostrando aqui, ó. Vale lembrar, pessoal, que pra pegar essa cor, é necessário você ter avançado no jogo o bastante, né? Pra ter liberado a habilidade de pulso elétrico pro BD1, beleza? Você tendo feito isso, você vai conseguir, né, soltar o pulso ali e abrir, né, o local onde o baú está. As cores do colete, elas também vão tá aqui no mesmo lugar, tá? Só no mesmo ponto de viagem, só que ao invés de você pular, né, onde a gente foi agora há pouco, você vai seguir por essa porta enorme que eu tô passando aqui e virando pra esquerda. Aqui você vai encontrar alguns inimigos, tá? Mas pode ignorar todos eles, não se importe com eles e suba do lado esquerdo. Chegando aqui em cima, aproveite pra pegar uma peça de sabre, tá? Não custa nada, mano. Já tá aqui, vai lá e pega, tá? Agora, continue seguindo o caminho que eu te mostro. Você vai encontrar alguns drones ali na frente e tal. Detona todos eles e pegue, né, faça o loot ali no baú pra pegar todas as cores do colete. Bem legal, né? Pronto, meu. Agora você pode deixar o seu Calcasts comandante do jeitinho que você quiser. E como eu mostrei no início do vídeo, pra mim, a cor mais da hora nesse conjunto é o preto. Então, eu vou deixar todas as cores, as três peças, escuras. Meu, olha que brabo! Muito legal, né, cara? Pô, eu gostei demais. Aproveitei e já deixei também o meu BD1, mano, no esquema. Bonitinho, com essas cores escuras, pra poder combinar com o meu traje do comandante escuro também. Saca só, pô, legal, né? Legal pra caramba. Eu espero que você também tenha curtido, tá? Comenta aí no vídeo qual o seu traje favorito do jogo. Se você já conhecia esse aqui, se já tinha pego algumas peças. Se agora, sabendo, né, dessa dica, você vai atrás. Eu, Calil, eu acho que vale muito a pena. E, mano, não custa nada. Vai lá pegar, veste, testa as cores, tá? E depois você comenta comigo se gostou também. Vou ficando por aqui. Beijo no coração, sucesso. Até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau, tchau.